Como obter o relatório financeiro dos motoristas? Para isso é muito simples. Acesse em sua plataforma a opção Prestadores. Em seguida, clique em Financeiro. Depois escolha uma das opções, Pós-Pago ou Pré-Pago. Agora nós vamos definir o período que gostaria de obter o relatório. Clicamos em Utilizar data inicial. Definimos as datas e depois clicamos em Pesquisar. Podemos observar que surgiu uma lista com vários motoristas, mas como vamos escolher o financeiro de uma única filial, iremos selecionar a filial correspondente. Agora sim, estamos com a lista que precisamos. Vamos clicar em Exportar para o Excel padrão e pronto! Já estamos com o nosso relatório em mãos. Vamos dar uma olhada? Aqui nós temos todas as informações que precisamos como nome do motorista, modelo do carro, quilômetros rodados, valor bruto, valor líquido, taxa da plataforma e muitas outras informações. Então é isso! Espero ter ajudado com essas simples explicações. Um abraço e até o próximo vídeo!